Bom dia! Hoje são 20 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cargo Economista, nível superior em Economia. Esse concurso foi realizado em 2012 e o órgão que elaborou as provas foi a SES Grand Rio. Veja a questão aí. Temos assim, no trecho, entre aspas, O que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado, em que, veja o que aí em destaque, em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. E aí vem a questão. A palavra destacada, qual é a palavra destacada aí? O que? Você vê aí, em negrito, em destaque. O que? A palavra destacada, que é o que, se refere a um termo do contexto anterior, assim como em dois pontos. E aí as alternativas ABCDE. A questão está dizendo que a palavra destacada, que é o que, se refere a um termo do contexto anterior. E é verdade. Que termo é esse aí? Veja, o termo que vem antes da palavra que aí. Um processo difícil e conflituado. Um processo difícil e conflituado. Em que, viu aí? Então o que se refere a um termo do contexto anterior, que é um processo difícil e conflituado. Então você vê que esse que aí, é um pronome relativo. Ele se refere a um termo anterior. Processo difícil e conflituado. Em que, você pode substituir por no qual. Olha aí. Processo difícil e conflituado. No qual, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. Então você vê que esse pronome que aí, esse que, é um pronome relativo. Refere-se a um substantivo anterior. Processo difícil e conflituado. Muito bem. E o que a questão quer? A questão quer que você encontre a única alternativa que traga o que também como pronome relativo. Só isso. Entendeu? Você vai procurar uma alternativa, a única, que traz a palavra que como pronome relativo. Nas quatro alternativas, o que não é pronome relativo. Ele é pronome relativo apenas em uma alternativa. E é essa a alternativa que a questão quer. Entendeu? O que ela quer é esse. O que como pronome relativo. Procure aí. Um minuto. Depois eu volto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Logo de cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso que a questão quer. A alternativa A diz assim... Muito bem. Veja o que aí. Ao lado do que... Antes do que... vem o que... Não necessito dizer... 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 Antes do que... Então, se é verbo... O que... O que... O que... O que... O que... É... O que... O que... É... Não há... Verdades indiscutíveis... Então, esse que... É... 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 E... É... 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 Você pode substituir esse us aí, antes de que, por aqueles, por aqueles, pronome demonstrativo. Fica assim, poucos eram aqueles, poucos eram aqueles que questionavam, olha aí. Então, você vê que esse que aí, ele é pronome relativo, ele se refere a um pronome demonstrativo que vem antes dele. E esse que, você vê que é uma repetição do pronome. Se eu fosse aqui repetir, eu diria assim, poucos, poucos eram aqueles, aqueles questionavam. Então, veja aí, o pronome relativo que, nessa oração aí, você substitui o que pelo pronome anterior, aqueles. Poucos eram aqueles, aqueles questionavam. Viu aí? Então, nessa oração aqui, subordinada, adjetiva, explicativa, daqui está dizendo, poucos eram, poucos eram aqueles que questionavam. Oração subordinada aí, adjetiva, correto? Então, veja, que esse que aí, que esse que, ele é um pronome relativo, porque ele se refere a um pronome demonstrativo anterior, os, aqueles, pronome demonstrativo. E nessa oração adjetiva aqui, aqueles questionavam, aqueles funciona como o sujeito da oração. Então, quem, quem questionava? Aqueles, aqueles questionavam. Entendeu? Então, você vê que esse que aí, é um pronome relativo, porque se refere ao termo anterior. Da mesma forma que na oração acima, o que é um pronome relativo, porque se refere a um termo anterior, processo difícil e conflituado. Entendeu? Então, a alternativa B, até agora, é a única alternativa correta. Vejamos a alternativa C. Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros. Veja o que aí. Veja bem o que. Antes do que, vem o que, hein? Vem porém, não é? Não é substantivo. Não é palavra substantivada. Não é isso? E nem é pronome. E depois, vem o verbo. Ocorre. Também aí, não é substantivo. Não é palavra substantivada. Não é também pronome. É verbo. Ocorre que. Ocorre, porém, que. Ocorre que. Então, você vê que esse que aí, ele se refere a um verbo. Não é isso? Ocorre que. Antes dele, vem um verbo. Ocorre que. E não um substantivo. E não uma palavra substantivada. E não um pronome. Então, esse que aí, não é pronome relativo. Ele é conjunção integrante. Veja aí. Ocorre, porém, a primeira oração. Ocorre, porém, a primeira oração. Oração subordinada. Oração principal. Ocorre, porém, oração principal. E a segunda oração subordinada. Ocorre, porém, a primeira oração. A segunda. Que essa certeza pode induzir a outros erros. Esse que aqui é uma conjunção integrante. Que inicia uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que exerce a função de sujeito da oração principal. Ocorre, porém. Entendeu? Então, esse que não é pronome relativo. Grave bem. Você vai afirmar que o que é pronome relativo. Se ele se referir a um substantivo que vem antes dele. A uma palavra substantivada. Ou a um pronome. Aí ele é pronome relativo. Entendeu? No caso aí, não. Então, a alternativa C não é a alternativa que a questão quer. A alternativa D, de dado. Diz assim. O de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Muito bem. Veja o que aí de novo. O de achar que. Esse que aí é pronome relativo? Vamos investigar. Antes dele, que palavra vem aí? Antes do que? Vem achar que é verbo, não é? É. Então, o que não é pronome relativo. Porque antes dele aí vem um verbo. Não é pronome relativo. Ele não se refere aí a um substantivo que vem antes dele. Nem a uma palavra substantivada. E nem a um pronome. Ele se refere aí, ele está ao lado de um verbo. Não é pronome relativo. Esse que aí é, mais uma vez, uma conjunção integrante. Que inicia uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O verbo achar pede complemento sem preposição. Quem acha, acha algo. Acha alguma coisa. Então, a primeira oração, o de achar. O de achar. A primeira oração aí. E a segunda, que quem defende determinados valores estabelecidos. Viu aí? O de achar, o que? Que quem defende determinados valores estabelecidos. Olha aí. A segunda oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exerce a função de um objeto direto. Em relação a oração principal. Viu aí? Então, você vê que esse que aí não é pronome relativo. Logo, alternativa D não é a alternativa que a questão quer. Alternativa E, diz assim. Os fatos demonstram que tanto pode ser como não. Então, vamos ver se esse que aí é pronome relativo. Se é pronome relativo, então ele se refere, antes dele, a um substantivo, a uma palavra substantivada ou a um pronome. Então, veja a palavra aí, que vem antes de que. Qual é? Demonstram. Demonstram é o que? É substantivo? Não. É palavra substantivada? Não. É pronome? Não. Então, o que não é pronome relativo. Demonstram é verbo. Demonstram o que? É verbo. Demonstram. Então, o que não é pronome relativo. O que aí, o que é? Mais uma vez, conjunção integrante. Veja a primeira oração. Os fatos demonstram. Oração principal. Aí, os fatos demonstram o que? Aí, vem a resposta. Que tanto pode ser como não. Viu aí? Então, a segunda oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exerce a função de objeto direto em relação à oração principal. Oração principal. Os fatos demonstram. Demonstram o que? Aí, vem o objeto direto em forma de oração. E aí, a conjunção integrante que? Os fatos demonstram. O que? Que tanto pode ser como não. Então, resumindo. A única alternativa correta aí, que traz o que como pronome relativo, é a alternativa de, de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.